ALEIXOPÉDIA Tudo o que precisa de saber sobre música Hoje até trouxe três projetos para falarmos O primeiro é o Ziggy Marley, que fazemos hoje Ah, mas quem é esse? É o filho do Bob Marley, quem é que havia de ser? Mas agora aos filhos dos cantores também é assunto O Ziggy Marley também é cantor Ah é? Então cadê uma música dele? Pode ser a mais conhecida Agora não me estou a lembrar Ele não canta as músicas do bairro dele? Já, deve cantar Ah No room and not cry No room and not cry Pá Xiu, ninguém quer saber do filho do Bob Marley Queres falar do Bob Marley? Tipo, posso falar, mas o Bob Marley não faz anos E as cenas que eu preparei são sobre o Ziggy Marley Ok, então cala-te com isso Dizem o segundo assunto Ok, na boa É o M&M, também faz anos hoje Pronto, eu só sei que é É aquele do Rapi Pinta o cabelo com oxigenada Não é? Já Olha, tenho uma pergunta para o Augusto Sabe de onde vem o nome M&M? Não é das iniciais do nome verdadeiro dele Não achas que é das pintarolas M&M? Eu não, sei bem que não é nada disso Ok, não sabia que tínhamos aqui um especialista em M&M Melhor para o programa Eu sei uma história do cantor M&M Uma vez um drogado foi a casa dele Fez um pão e foi-se embora Sou isso? Chegou bem Os drogados nunca têm muita fome Não é isso, a história é só assim É, foi antes do M&M ser famoso Quando era fácil entrar em casa dele Mas o M&M estava lá em casa Como é que ele soube? Não devia estar Mas quando chegou viu que faltava um pão E conduto E sabe que foi um drogado? Epá, se calhar apanhou um drogado a sair Ainda a comer o pão Mas tu és polícia das histórias agora Deixe-me estar Bom, malta Eu tinha aqui uma cena sobre o M&M que gostava de ler É da Wikipedia Oh Então tenho que ler em Rapi Como faz o M&M Na boa Vou só meter um beat de fundo Para dar ambiente De Marshall Mattes a LP ao seu terceiro disco De M&M show também conquistar o Grammy Awards Tornando ele o primeiro artista a conquistar o prémio de melhor álbum de rap do ano por 3 vezes consecutivas Em 2003 venceu o Oscar de melhor canção original Com Liza Self Que esteve presente Opa, cara, Edu Para quieto com isso Que aflição, meu Deus do céu E tu não fazias nada, Busto Prometeu Se eu interromperse aposto que me davas logo na cabeça Caraca, mas eu até fiquei bloqueado Parecia coisa do diabo Quando for assim tem certo Estou a fazer alguma coisa, Busto Eis, que exagero Até parece que foi assim tão mal Ainda estou com um aperto no peito, Jesus senhores Lês lá o terceiro assunto Que tinhas para hoje Anda Outro cantor que faz anos hoje É o turco Tarka Não é assim muito, muito conhecido Mas... O Tarka não é o da música do beijinho? Nananananananananananananananananananananananananananana E há? É dele? Pá, esse é que devia ter sido o assunto principal e... Ou sozinho? Agora ficámos sem tempo a falar do cantor Tarka Aleixopédia Tudo o que precisa de saber sobre música